Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que com vocês esteja tudo bem, comigo está tudo ótimo. E o vídeo de hoje, como vocês já viram aqui na descrição, eu venho falar sobre compras online, isso, uma loja que eu sempre compro roupa online, que nunca me frustrei e merece um vídeo de reconhecimento, tá bom? Então aqui eu venho também deixar algumas dicas sobre a loja para vocês aí virarem clientes adeptas e se você tem interesse em conhecer que loja é essa e também conhecer os produtos que eu comprei agora dessa última vez, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, se você veio, você quer ver o vídeo, isso é massa, viu? Então, para começar, eu vou começar aqui primeiro mostrando rapidamente algumas roupinhas que essa última compra que eu fiz agora no site e também vai passando o vídeo comigo vestindo a roupa, já vestida, né? Logo após eu apresentar as roupas aqui. O primeiro, então, é esse vestidinho aqui, ó, que eu achei ele fofo. Eu gostei bastante desse vestido, ele ficou bem fofo, fica bem lindinho, bem soltinho. Pode usar um cintinho assim ou então pode deixar ele soltinho do jeito que eu gosto, que é dessa forma. Eu prefiro assim. Eu prefiro assim. Eu gostei muito. Tecido muito bom, uma maravilha. Super aprovado. O segundo, então, é esse outro vestido aqui, que eu também achei uma lindeza. Esse vestido também ficou bem legal. Eu gostei muito dele. Tem esse aqui que dá uma afinada na cintura. O bolso é bem grande, assim, bem despojado. Então, dá um ar, assim, de quadril mais largo. Eu gostei bastante também. Achei muito, 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 muito legal. Gostei. Gostei. O terceiro produtinho foi o macacão, que eu tô apaixonada nele. Esse macacão é uma lindeza. Eu gostei muito. Adoro o macacão comprido. Sou super, super fã. Então, aqui, combinei com um saltinho alto azul. Pode ser com uma rasteirinha também. Gostei bastante. Tecido é bem gostoso. Claro que eu vou usar, assim, sutiã por baixo. Mas, enfim, foi só uma demonstração. O próximo veio esse vestido aqui, de manga comprida, com esse detalhe vazado nos dois ombros. Esse vestido, apesar de o inverno estar indo embora, eu comprei porque eu gosto desse estilo de vestido. Esses detalhezinhos aqui vazados no ombros. Eu achei bem legal. Bem legal. E, apesar de ser manga comprida, ele não é um vestido quente nem nada. Então, dá pra usar ainda, pelo menos na primavera. Ou então, no verão à noite, quem sabe. Eu gostei bastante do vestido. Tecido bem gostoso. O próximo é esse vestidinho aqui, que eu achei muito fofo. Muito fofo. A lavagem, tudo bonitinho. Olha que lindo. Esse vestido, eu tô simplesmente em love com ele. Ele é muito bonitinho. Ele é fofinho demais. Eu tô super, super, super amando. Bem levinho. Tecido gostoso também. Não é um tecido pesado, mas também não é um tecido fino. Então, ele é bem gostoso pra usar, assim, soltinho. Que eu prefiro. Ou então, você pode colocar um cintozinho. Pra quem não gosta, pra quem quer dar uma marcada, assim, na cintura, pode usar um cinto. Mas eu, eu não. Eu prefiro ele soltinho, puro. Acho que faz mais a minha cara. Esse aqui é o próximo. Olha que bonitinho. Muito lindo. Eu achei ele muito fofinho. Esse aqui, eu tô bem apaixonadinha por ele também. Eu gostei de tudo que eu comprei, gente. Olha, o vestido, ele tem os dois bolsinhos aqui na frente. Ele é bem confortável. Muito confortável e veste muito bem. Tô apaixonada por esse vestido também. Nossa. Muito, 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 muito lindo. Eu amei. Simples e lindo. E, por último, a calça legging, cintura alta, que eu uso pra fazer exercício e também pra passear. Eu achei muito bonita. Essa calça legging, eu simplesmente achei que caiu muito bem no corpo. Veste bem demais. E aí, pode usar com qualquer salto, ou então também sapato baixo. Pode colocar uma blusinha mais curtinha, ou uma blusa longa. Tanto faz. E aí, fica a critério, a seu critério aí do seu estilo. Eu achei a calça bem linda. Veste muito bem. Amei mesmo. Bom, agora eu venho aqui deixar 11 dicas, 11 observações sobre a loja postal. E eu espero que vocês ouçam atentamente a cada uma delas. A primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre a loja Postals, o site Postals, é que eles possuem... Não, primeira coisa, né? É uma loja abrangente, tem de tudo. Tem roupa feminina, masculina, infantil. Anotei aqui pra não esquecer. Tá bom? Calçados, lingerie, moda fitness, acessórios. Tem tudo nesse site. E é um site que, tipo, é lá que eu me encontro. Tudo que eu quero, eu procuro e acho lá. Essa loja é de Blumenau, Santa Catarina. Aqui no Brasil mesmo, como vocês podem verificar. E vamos lá. Preço... Primeira coisa. Os preços são super acessíveis. Super, super, super acessíveis. Tem roupa lá muito barata. Muito barata. E de qualidade. O que é melhor. Segunda coisa. Tem roupas de todos os tamanhos. Moda plus size. Tem tudo, 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 tudo. Desde criança até os mais gordos. Então, assim, é bem vasta. E eu amo coisa assim. Coisa que dá atenção pra nossa diversidade aqui. Três. Uma dica super importante é você prestar atenção nos comentários dos compradores. Eles são cruciais. Por exemplo, vou explicar pra vocês o sistema de avaliação dos produtos. Quando você adquirir, faz alguma compra no site. Dias depois que você recebe os seus produtos. A loja, ela te envia por e-mail. Um formulário onde você vai dar o seu parecer sobre cada roupa. Então, ele pergunta se o tamanho foi legal. Se a qualidade foi o que você esperava. Enfim. Sobre cada produto que você comprou. Cada peça. Você vai deixar a sua avaliação lá. Então, não é todo mundo que tem acesso à avaliação dos produtos. Por exemplo, pessoas que não compraram, não conseguem avaliar. Só tem acesso realmente à avaliação desses produtos os compradores. Então, você nunca vai ver comentários lá no tipo. Ah, eu só vou avaliar quando eu receber. Porque eu ainda não recebi. Estou esperando chegar. E aí depois eu avalio. E tem muitos sites de lojas por aí. Não tem lá no postal. Porque só tem acesso à avaliação de produtos os compradores. Então, você só vai conseguir comentar se você comprar alguma coisa. E é assim que acontece. Então, cada produto, quando você receber. Logo depois, alguns dias depois. Você vai receber um e-mail perguntando sobre cada um deles. E você vai deixar lá. Então, é crucial para a sua compra. Porque muitas das vezes você vê no comentário que a pessoa fala. Não gostei. Tecido muito fino. Não gostei. Isso assim assado. Não gostei. Ou então, o contrário. Amei. Extrapolou minhas expectativas. E tem uma coisa muito interessante também. Que as pessoas costumam deixar assim. Eu tenho um e-71 de altura. E peso 56 quilos. Eu pedi o M. E devolvi. Porque ficou muito largo. É melhor o P. Então, você avalia. Pô, se a pessoa tem um e-71 de altura. E tem 56 quilos. E ficou apertado. Ficou largo nela. Então, eu que tenho mais assim. Aí, se faz mais ou menos a conta. Vai ficar muito apertado. Ou vai ficar muito largo. Igual nela. Então, tem muito isso nos comentários. E isso me ajuda demais. A ser certeira. Na roupa que eu vou comprar. O tamanho da roupa que eu vou comprar. E também em relação a qualidade delas. Quatro. A entrega é muito rápida. Eu nunca tive problema com a loja postal. Com o site postal. Todas as minhas compras foram entregues. Nem tempo recorde. Nunca atingiu lá o limite. Ah, é até de atal. Eu sempre recebo bem antes. E isso faz com que eu me torne cada vez mais adepta. Mais convicta ali. Mais fiel à loja, ao site. Cinco. Você pode dividir em até cinco vezes no cartão. Se você gosta de parcelar. Tem essa opção. Cinco vezes sem juros. Que é importante. Então você tem essa facilidade também. Seis. Ele trabalha com muitas marcas boas. Malve, Quintes, Coat. Anotei aqui. Lacoste. Lacoste também. Então tem muita marca boa aí nesse site. Então você vai encontrar roupa. Dentro da sua variedade ali. Incrível. Sete. Todas as peças. Não. Trocam. Eles trocam as peças. Mesmo que você não tenha gostado de alguma delas. Por exemplo. Enfim. Você simplesmente não gostou. Não veio rasgado. Ou veio manchado. Como pode acontecer. Que eu já vi em alguns comentários. Eu tive a sorte de acontecer isso comigo só uma vez. Uma roupa com vestido que veio manchado. E eu devolvi. E aí veio certinho depois. Mas tem alguns comentários que as pessoas falam. Ah, veio rasgadinho. Veio descosturado. Não sei o que. Comigo nunca aconteceu. Só uma vez que veio manchado. E olha que eu já comprei muito nesse site. Então eu simplesmente... Eles trocam. Mesmo que você não tenha gostado. Pode até vir com defeito de fábrica. Mas pode também ser tipo... Não gostei. Não é o que eu estava imaginando. E aí você pode trocar tranquilamente. O processo é muito fácil. Na hora que você compra. Você já recebe aqui ó. Um papelzinho. Que vem aqui com a descrição dos produtos. Que você comprou. Preço. Código. Aquela coisa toda. E vem também aqui um formuláriozinho. Que aqui está dizendo. Informe o que deseja receber em troca a sua devolução. Então se você não gostou de um produto. Você vai no site. Verifica um outro produto que você gostaria de receber. No lugar desse. E aí você coloca tudo aqui ó. A quantidade que você vai querer. O código né. Que está lá no site bonitinho. O tamanho e a descrição do produto. E aí você envia. E eles vão te... Vão te indenizar. Eles devolvem seu dinheiro também. Mas se você quiser fazer troca. Eles substituem. Tudo certinho. O produto que você está enviando. Com o produto novo que você quer receber. Você vai descrever aqui. E eles vão fazer esse processo bonitinho. Você coloca lá no Correios. De graça. E eles enviam para você. De graça. Novamente. Tudo bonitinho. Tudo certinho. Já fiz esse processo duas vezes. Uma porque veio manchado. E a outra porque eu não gostei do produto. E aí eu pedi para devolver. E aí veio tudo certinho. Oito. Tem muita, 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 muita promoção. Por exemplo. Um produto que você verificou. Viu no site. Por R$99, por exemplo. Você. Depois de um tempo. Você pode encontrar o mesmo produto. Por R$49,90. Digamos assim. Eu já comprei. Eu estou dando esse exemplo. Porque aconteceu comigo uma vez. Que eu estava louca num vestido. Só que eu estava achando muito caro. Falei assim. Ah. O vestido é bonito. Mas. Tipo. Estou achando muito caro para R$99. E aí eu fiquei namorando aquele vestido. E fui deixando. Fui deixando. Fui deixando. Depois eu fui verificar. Aquele vestido estava R$49,90. E eu comprei. Então assim. Eles têm muita promoção. Muita promoção. E eu acho que vale a pena. Principalmente quando você segue o site. Segue a loja pelo Facebook. Então eles estão sempre colocando as promoções. E isso é bem legal. Nove. Sempre rola uns lances de frete único. Ou frete. Ou até mesmo de frete grátis. Para algumas regiões do Brasil. Então assim. Você. Tem lance de tipo. R$5 de frete para o Sudeste só hoje. R$10 de frete para o Nordeste só hoje. Então você aproveita para poder fazer a sua compra. E você sabe que você vai pagar um valor fixo. E às vezes é até frete gratuito. Dez. Eles são super atenciosos. Super solícitos. E isso eu acho fundamental. Para você manter uma clientela. Então tudo funciona. Desde telefone de atendimento. Até o... O atendimento online no site. Tudo funciona. Para qualquer coisa. Eles estão sempre ali. Sempre. Então isso eu acho fundamental. Aquela loja que tipo. Some. Que não te dá aparato. Odeio. Então eles são super solícitos. E super atenciosos. Então é o que me faz também ficar ali. Com eles fielmente. E onze. E última. É... Você encontra as roupas das mais simples. As mais sofisticadas. Um exemplo. Quando eu me casei. Eu estava atrás de um vestido. Eu coloquei na minha cabeça o vestido que eu queria. Eu quero vestido assim. Procurei em todos os lugares. Aqui perto da minha casa. E não encontrei. Então eu lembrei do postal. Puxa, postal. Será que eu encontro? E fui. E achei diversos vestidos. Diversos modelos lá. Bem parecidos com o que eu estava querendo. E foi lá que eu comprei o meu vestido de casamento. Foi um vestido branco. De rendinha. Muito bonitinho. Curto. Que eu amei de paixão. Então assim. Eles são super... Tem de tudo. Então tem de simples as mais sofisticadas. Então se você quer ser madrinha. Você acha roupa para madrinha de casamento. Você acha roupa para um batizado. Você acha roupa para tudo. Então vale super a pena. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Eu vou deixar o link aqui. O site. Tudo aqui embaixo. Bonitinho. Se você sentiu interesse. Pode confiar. É muito bom. E os produtos também são muito bons. Tem ponta de estoque. Tem um link lá. Só com ponta de estoque. Você vai verificar. Mas mesmo fora da ponta de estoque. Tem produtos muito em conta. Muito, muito, muito. Muito em conta. Eu comprei aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito peças. Não. Sete peças. Então eu comprei sete peças de roupas. Muito boas. De qualidades. Excelentes. Entendeu? E não paguei. E paguei pouco mais de R$150. Onde que eu vou comprar sete peças de roupa? Aqui perto de onde eu moro. Shopping. Qualquer coisa. E vou pagar menos de R$200. Vou pagar muito mais do que R$200. Então eu paguei pouco mais de R$150. E adquiri sete peças de qualidade. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha. Se não gostou, desculpa. Eu vou tentar melhorar. E a gente fica então até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.